Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente é apaixonado por esse fenômeno, os meteoros. Eu recebi essas imagens num grupo de Instagram de astronomia que eu participo, um lindo meteoro que foi flagrado aí na Noruega por brasileiros que moram lá. Infelizmente não tenho o nome pra dar os créditos, né? Mas quero compartilhar com vocês essas belas imagens aí durante o vídeo. Cara, olha ali, ó, aquela musa ali, o que é aquilo? Olha lá, ó, aquele fogo, o que é aquilo? Caralho, velho, tô filmando? O que é isso, mano? Olha isso! Caralho, velho! Quero lembrar pra vocês que meteoro é o brilho provocado pela entrada de um objeto na nossa atmosfera. Esse calor provoca essa incandescência que provoca o brilho. Bom, pessoal, meteorito é se algum fragmento conseguiu atingir a Terra e sobreviver a esse calor. Não sei se essa rocha aí, ela gerou meteoritos até porque não temos maiores informações. Era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. E também quero lembrar que se tu curte esse tipo de tema, desce ali e te inscreve no canal, que assim tu ajuda a divulgar ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Até o próximo vídeo!